Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Montiel, da Escola de Operadores, e hoje eu vou falar o que você precisa saber e o que você precisa aprender antes de começar a operar o mercado de fórex, o mercado de moedas, o maior mercado financeiro do mundo, que movimenta diariamente aproximadamente 5 trilhões de dólares. Essas dúvidas surgiram porque eu vejo muitas pessoas com dúvidas e às vezes batendo cabeça na internet não sabendo por onde começar. Então como que eu começo o mercado de moedas, o que eu preciso saber e quais são os passos que eu tenho que seguir para poder operar esse mercado? Muito bem, então o começo de tudo é você entender os conceitos básicos sobre o mercado de fórex. O que é uma conta de margem, o que é garantia, como que isso funciona, o que é um PIP, que é a movimentação mínima do mercado de fórex, quanto vale cada PIP de acordo a cada lote, lote, o que é isso, o que é lote operado, como é calculado esse valor do lote, mil, dez mil, cem mil, lote padrão, lote micro, lote mini, conta PIP, pipete, isso é muito importante você conhecer esses termos técnicos. Spread, alavancagem, horários de negociação, já que o fórex negocia-se 24 horas por dia, ele começa no domingo à tarde e vai até sexta-feira, 5 horas da tarde, quando fecha Nova York. Então ele só fica fechado de sexta, 5 da tarde, até domingo, 7, 8 horas da noite, que é quando abre o mercado asiático. Fora isso, ele continua funcionando 24 horas por dia e isso é um dos seus diferenciais, isso é um dos seus benefícios, que leva muita gente a conhecer esse mercado, pode ter a possibilidade de operar à noite ou de madrugada, de sua exigência. Quais são os principais pares que existem no fórex, que a gente chama de majors, que são todas as principais moedas em relação ao dólar americano. Então o euro, o yen, a livre esterlina, o dólar australiano, o dólar neozelandês, o dólar canadense. Quais são os principais pares? Como que eles se movimentam? O que afeta esses pares? Porque é muito importante, não se esqueça, quando você negocia moedas no fórex, você negocia um par de moedas. Então, por exemplo, quando a gente fala do euro contra o dólar, você tem que se atentar ao que acontece na economia da Europa e na economia dos Estados Unidos, já que qualquer uma dessas, qualquer notícia que aconteça ou na zona do euro ou na Europa, vai afetar o preço da moeda. Depois, que muita gente escorrega, muita gente tem dúvida em como escolher uma corretora. Porque o fórex você não opera aqui no Brasil, você abre conta de uma corretora no exterior e você tem que mandar o seu dinheiro para lá. Então isso também, muito cuidado, evite corretoras em paraíso fiscais, evite corretoras que lhe ofereçam bônus, esse tipo de coisa, né? Sempre procure uma corretora que seja num grande centro financeiro como Londres, Suíça, Dinamarca, enfim, países de primeiro mundo, tá? Cuidado com isso. Depois, quem são os players de mercado e como eles trabalham? Então, quem opera no mercado de fórex? Os bancos centrais, os grandes bancos comerciais, fundos de pensão, como eles trabalham, é muito importante que você conheça o funcionamento do mercado, porque você opera de uma maneira e eles operam de outra, né? Você, como pessoa física ou trader de giro, tem uma necessidade muito pontual no mercado, né? Apesar de nós darmos liquidez no mercado, a gente não mantém posição no mercado na grande maioria das vezes, a gente entra e sai de maneira muito rápida para os padrões desses outros players. Então, é importante que você saiba como eles operam e como eles se posicionam, já que muitas vezes, pelo tamanho da ordem deles, eles é que acabam movimentando o mercado. Calendário econômico dos Estados Unidos e também do país aonde você está operando, isso é muito importante. Então, se você opera em Inglaterra, quais são o calendário econômico dos Estados Unidos, quanto o calendário econômico da Inglaterra, quais são os principais dados econômicos que vão ser divulgados, discursos de autoridades e outras informações, como por exemplo o caso do Brexit, que possam afetar o preço da moeda, tá? Então, muito importante isso daí. Análise fundamentalista também é outro dado, é outra coisa que vocês têm que conhecer um pouquinho. Então, como estão as economias do país que você está operando, Japão, Europa, Austrália, enfim. Existe inflação, não existe inflação? O Banco Central controla a moeda, não controla a moeda? Porque lembre-se, a política monetária é uma das formas de controle da economia. Então, os bancos centrais, de alguma maneira e com alguma intensidade, alguns mais, outros menos, afetam o preço das moedas, têm um certo controle sobre eles através de suas políticas monetárias. Então, é muito importante que vocês saibam como isso funciona para não serem pegos de calça curta. Análise técnica, que é análise de gráfico. Então, depois de você saber todo o básico do funcionamento de mercado, vem a parte de gráfico para você analisar o estudo do comportamento de preços do mercado. Então, aí você tem que saber muito bem suporte, resistência, linhas de tendência, acumulação, distribuição, teoria de down, figuras de continuação e de reversão de tendência. Num segundo momento, você pode estudar médias móveis e outros indicadores técnicos, como bandas de Bollinger, estocásticos, RSI, enfim, outros indicadores que possam te ajudar se você ainda não criou o seu próprio setup operacional até esse momento. Então, falando sobre isso, o que você precisa também criar é o seu próprio setup operacional, as suas estratégias que você vai usar e analisar o mercado de acordo ao seu perfil operacional. Lembre-se que existem quatro tipos de perfis operacionais no mercado. Você tem o scalping, o day trader, o swing trader e o position trader. Cada um deles opera de maneiras diferentes e tem alvos e stops e exposições de risco de acordo ao seu perfil. Então, se você também não sabe qual o seu perfil e vem começando agora, dentro de seis meses, mais ou menos, quando você começa a operar, você vai descobrindo o seu perfil. Então, se você nunca ouviu falar disso, é importante que você se adapte, que você conheça quais são os perfis existentes e como funciona e trabalha cada um deles, para que você não misture perfis operacionais, que é um erro muito comum e causa um certo número de perdas para traders e iniciantes confundirem estilos operacionais. Tempo e dinheiro para aprender, também isso é algo que você precisa ter para operar. Tempo, não adianta. O operacional leva um tempo, entre seis meses a dois anos, dependendo do seu perfil e do seu psicológico. E, por fim, disciplina. Então, a disciplina é algo que você precisa conquistar. A disciplina é para saber quando operar, quando não operar, quando entrar no mercado, aonde posicionar o seu stop, respeitar o seu stop, não fazer preço médio, enfim. Disciplina para ser um trader profissional de verdade. Importante destacar, pessoal, que tudo isso, ou grande parte do que eu sugeri aqui, como a parte básica de funcionamento de mercado, análise fundamentalista e de análise técnica, vocês acessam gratuitamente através do nosso curso Forex grátis disponível na internet. São mais de 50 aulas e 6 horas de vídeo para vocês estudarem aonde e quantas vezes vocês quiserem. O site para vocês acessarem é esse que está aqui embaixo, www.cursoforexgratis.com.br. Não é só você acessar o site, criar o seu usuário e pronto. É só você logar e assistir todas as aulas quantas vezes você quiser, gratuitamente.